É que às vezes a mágoa também não é em relação a algo ou alguém, mas é em relação a si mesmo. Às vezes a pessoa não se perdoa por ter errado. Também, exatamente. Por ter, de repente, deslizado em alguma situação, você tava ali direitinha, seguindo pra frente. Aí, de repente, você pecou, você errou, você fez algo em que você não se perdoa. E aí sente mágoa de si mesmo, e aí se tortura achando que pra você não tem mais jeito. E é o que mais a gente vê jovens que não conseguem receber o Espírito Santo por causa disso. Porque se torna uma culpa, né? Essa mágoa vira tipo uma culpa. E essa culpa é algo do passado, é algo que ela já não cometeu mais aquele erro, mas ela se sente sempre suja. Mas é algo que você já não comete. Ah, mas o diabo sopra em mim, sopra esse pensamento. Então, quer dizer que eu tô... Não, aí que tá você usar a razão, né? A fé racional. Você saber a vida que você tem vivido. Então, não tem por que você ficar no passado, né? Porque a questão da gente morar no passado é uma decisão nossa, né? Se eu quiser morar nos erros que eu cometi no passado, eu decido morar lá. Então, eu vou ficar sempre me culpando, eu vou achar que eu sou a pior pessoa do mundo. Daí sim, eu vou achar que eu não sou digna de servir a Deus, eu não sou digna de ter o Espírito Santo. Mas, a partir do momento, eu tava lendo, eu até procurei, mas eu não achei. É em Hebreus ali. Eu acho que tem uns dois capítulos que é logo no final que tá falando sobre a nova aliança, né? Que quando veio o Senhor Jesus, veio a nova aliança, que antes se matava o animal pra anular os pecados. Mas, depois, o Senhor Jesus, a gente tem acesso direto a Ele através do arrependimento. E, a partir do momento que eu me arrependo, lá tá escrito que faz nova todas as coisas. O passado, eu não me lembrarei mais dEle. Tipo, a pessoa que se arrepende, Deus diz que Ele não vai mais se lembrar do passado. Então, se Deus não se lembra, se o Senhor Jesus não lembra, por que eu tenho que ficar lembrando? Não é? Não é? É uma escolha da pessoa. É uma escolha, não é o que a gente sente. Ela orar e falar, Deus, eu quero esquecer o meu passado. Deus vai fazer você esquecer. Se você colocar dentro de você que você vai ouvir a palavra dEle que tá dizendo que Ele já esqueceu. Se você confiar nessa palavra e não nessa voz que tá dizendo pra você, que você não merece, que você errou, que vai dar tudo errado. É não, e é o papel do diabo, né? O diabo, ele faz o papel dele muito bem, que é tentar projetar no ser humano a imagem dele. Pra o diabo, para ele, não tem mais jeito. Não tem mais perdão, não tem mais recomeço, não tem mais mudança. Ele já tem o destino certo. Mas, pro ser humano, que ainda tem acesso à palavra, você tá aí respirando, tá aí em vida. Então, pra você, tem jeito. Pra você, tem essa oportunidade de sair do passado. Enquanto tem vida, tem jeito. Só quando morre, não tem mais jeito. E o diabo sabe muito bem disso, sabe? Vocês estavam falando aí de esquecer. Eu lembro que, na fase da minha conversão, quando eu tava buscando o Espírito Santo, às vezes eu tava lá, na frente, na igreja, e buscando a Deus, buscando Deus, olha, eu quero te conhecer, eu quero tá próxima do Senhor. E, de repente, a minha cabeça começava a vir as imagens de coisas feias, horrorosas, que eu tinha feito, sabe, no meu passado. E eu começava a, em vez de repreender e falar, mudar de canal, eu ficava, ai, meu Deus, é verdade, eu fiz isso. Aí, começava a lembrar, e aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro. Ficava lembrando de muitas coisas. E aquilo me entristecia. E pronto, eu perdia o momento ali. É, e o diabo conseguiu o que ele queria. Exatamente. Que era desviar o foco do que era ali o momento, né, de buscar a Deus pra... E depois, eu ficava triste. Eu me entristecia. Tipo assim, eu não sou digna. Tá vendo? Eu não sou digna. Eu tava lá, buscando o Espírito Santo, e eu fiquei lembrando dessas coisas. E eu me sentia suja. Me sentia... Duas vezes, por ter feito e por ter pensado. Exatamente. E lembrado, naquele momento, assim, Pô, eu tô aqui buscando o Espírito Santo, vem esses pensamentos na cabeça, né? E perdeu o tempo de tá adorando a Deus, buscando a Deus, pra ficar pensando. Aí, já era outra acusação, porque era pra você tá buscando a Deus, ali, tendo uma experiência com Deus, e você não conseguiu. Aí, vem aquele pensando, tá vendo? Ah, você não consegue. É. Porque você não recebeu. E o diabo, ele sabe que isso entristece. Ele sabia o que... Desculpa, gente. Ele sabia o que aqueles pensamentos iam gerar em mim. Ele conhece a gente. Ele conhece você. Ele sabe o que te entristece. Ele sabe aquilo que te desvia do seu rumo. Ele sabe. E ele espera aquele momento crucial. Se você não tá vigiando, eu ainda não tinha esse discernimento de tá ali, peraí. Eu não vou dar atenção pra isso, não. Eu não vou ficar pensando nisso, não. Diabo, tá amarrado. Porque Deus já me perdoou. Eu podia tá fazendo isso. Eu podia tá nessa guerra. Mas não. Eu me prostrei. Me entristeci. E fui embora, assim, arrasada comigo, tendo ido na igreja. E, de repente, isso acontece com você. E eu lembro que isso não foi só uma vez. Foram várias vezes, ao ponto de um dia eu falar pra Deus, assim, Deus, eu preciso ter amnésia. Eu lembro que eu falei. Eu falei, Deus, eu preciso ter uma amnésia. Eu preciso esquecer, porque toda vez... E olha só que desgraçado, né? Porque era quando eu tava lá na frente, quando eu tava buscando o Espírito Santo. Porque quando eu tava em casa, quando eu tava conversando com as pessoas, quando eu tava em outros momentos, até na igreja, que não era buscando o Espírito Santo, eu não tava pensando nessas coisas. Esses pensamentos não vinham na minha mente. É, né? A Bíblia já deu aí a dica, a planta, né? Como a gente sempre fala. O diabo, ele vem, né? Não arrumou nada, ele vai embora e volta no momento oportuno. E o momento oportuno que uma pessoa tá ali buscando a Deus é o momento que ele quer atrapalhar aquela conexão. E aí entra uma coisa que vale a pena a gente frisar. Às vezes você dá mais crédito pra voz do diabo do que pra voz de Deus. E aí por isso que naquele momento que o diabo vem... Porque assim, o diabo ele não sabe o que tem nos nossos pensamentos. Ele fica ali ao nosso derredor estudando... Ele assopra. É, ele assopra, mas ele não sabe se caiu a rede. Se caiu. E aí, de acordo com a nossa reação, nós damos indícios pra ele. Olha, isso aqui deu certo. Aí ele continua investindo naquilo ali. Então nós temos que saber o seguinte, ó, o diabo... Eu tô vendo que isso aqui não é Deus, isso aqui é o diabo. Então eu preciso reagir contra isso. E na hora da busca, é uma coisa assim que... Quando a pessoa tá buscando o Espírito Santo, o diabo investe pesado. Te dá dor de barriga, coça o nariz e passa a gente do seu lado. E alguém grita e você começa a lembrar de coisas aleatórias. Além do passar... Olha, eu lembro que quando eu tava buscando o Espírito Santo, vinha imagem da novela e coisa que tinha acontecido. Se a minha cabeça fosse aberta... E apareceu um monte de coisa. Teve uma vez que assim, eu senti uma dor de barriga imensa na hora da busca. E eu pensei, meu Deus, se eu não sair daqui agora... Que vergonha! Mas aí fiquei naquele conflito. Porque eu tava querendo dar atenção à dor, mas eu não queria perder o momento da busca. Aí teve um dia que eu falei assim, não, com dor, sem dor. Nem que quando eu acabe a busca eu esteja toda ruim aqui. Mas eu vou continuar buscando. Porque o diabo trabalhava pra interromper aquele momento.